Eu queria ter você no meu caminho, acordar sempre que não estou sozinho, neste quadro. Com o som de milionário em José Rico, a Fazenda Curral Velho recebeu os carreiros e candeeiros para mais um pouso da tradicional festa da boagem e do carro de bois de Unaí. Para mim é um orgulho muito grande, me considero uma bênção de Deus, poder ter essa propriedade e ter a alegria e o prazer de receber esses carreiros, que é uma coisa que está no meu sangue, está nas minhas raízes, está no meu passado, que é o carro de bois. Todos os anos o empresário da construção civil e também carreiro Renildo Alves e sua família recebem a todos para uma noite especial. Neste ano a festa da moagem completa 21 anos e organizados na associação, os carreiros reivindicam das autoridades políticas públicas para a cultura. Eu acho que é uma somatória de interesses, o interesse cultural, né? Mais cedo estivemos recebendo a deputada Gleice Elias e já havia feito a reivindicação para ela para colocar no orçamento a nível federal um apoio à cultura do carro de bois. Não só para a Unaí, mas também para o Petrocínio, para a Coramandel e lá para a Matutina, onde eu estou envolvido, né? Então aí ela nos prometeu, fizemos de ofício mesmo na hora aí. E eu fico muito feliz de saber que recebeu a deputada federal, uma autoridade, e vim aqui para nos apoiar nessa causa do carro de bois. A festa da moagem recebe o apoio de toda a sociedade, inclusive das instituições de ensino. O carro de bois de Unaí está registrado também nas lembrancinhas que os carreiros irão levar para as suas regiões. Uma história que é construída e registrada para as próximas gerações. A gente luta, né? Já vem há 21 anos, né? Lutando com o resgate dessa tradição. É uma luta, né? Eu estou andando há quatro dias, né? Hoje a gente descansou e amanhã a gente entra na avenida, né? Por volta de uma hora da tarde. Para o vice-presidente da Capul e carreiro, João Luiz, a sociedade abraça a causa cultural. Ser carreiro é uma atividade prazerosa, pois o carreiro ganha um novo amigo, o boi. Foi o que afirmou o carreiro. É, os bois conhecem a gente muito bem. Você conversou do lado deles, eles já sabem o que tem que ser feito. Então, o animal é muito inteligente, né? Então a gente toca eles, conversa com eles, eles já sabem o que eles têm que fazer. Essa festa tem que permanecer, tem que ter o apoio da sociedade. Esse ano teve o apoio do município, mas tem que continuar, não pode acabar, né? Acabar é difícil, né? Porque a gente luta por isso há anos, né? Então, como a prefeitura sumiu e as coisas estão dando certo, a gente conta com o apoio da prefeitura, da comunidade. Tem as empresas que ajudam. É o caso nosso lá da Capul, né? Que patrocina as comidas todos os anos, para os carreiros, e vai continuar patrocinando, né? Então, ajuda bastante. E é uma tradição que não pode acabar. Após carrear dias, o último pouso dos carreiros foi uma verdadeira confraternização dos carreiros, candeeiros e suas famílias. Cansaço aqui não existiu e o carreiro se divertiu dançando um bom forró. Já, com toda certeza, e a gente vê o apoio de todos os lados, prefeitura, produtor rural, cooperativa, vocês da imprensa divulgando, fechando com chave de ouro, esse pouso aqui no Curral Velho. Há 21 anos de festa que nós começamos e você ajudou a resgatar essa cultura, Jean. Importante que amanhã eu entrar na avenida, a pedagogia, para levar o que o produtor produz, o resgate da cultura, é muito importante para todos nós. Lógico, há 21 anos atrás, um grupo da qual eu fiz parte, nós fundamos a festa da moagem, e para resgatar aí o sentimento rural, as tradições, e hoje, muito satisfeita, a gente pôde fazer um balanço junto com o Dio, e a turma aqui, Renildo, que nós temos grandes parceiros, com a Gril, Capul, Prefeitura, que sempre está presente, independente de qual prefeito, qual cor, qual partido. Então, isso é importante, é um respeito, que a Prefeitura, com todos os prefeitos, desde agora até outros, da criação, e isso é o respeito da tradição, da cultura, que o Daí tem, com a festa da moagem, que é a nossa tradição, meu pai, o pai de todos que vieram da zona rural e fizeram desse município, o município que nós temos hoje. Assim é a festa da moagem de Unaí. Visando valorizar a tradição, a festa da moagem nasceu para valorizar a cultura de nossos ancestrais. Assim, a festa aperfeiçoou ao longo das décadas, e hoje, com centenas de carreiros, vindos de vários municípios mineiros, e até de outros estados do Brasil, a festa da moagem e de carros de bois de Unaí é a maior festa cultural do Noroeste de Minas. Para nós é um privilégio muito grande, né, ter aí, veio o trajeto, desde o dia 25, já tinha carreiro andando das suas fazendas, deslocando aqui, é a concentração maior aqui no Curral Velho. Então, com certeza, amanhã, aquele grande desfile lá no Governador Valadares. Mas nós, todos os carreiros, candeeiros, queremos agradecer aí a TV Rio Preto, na pessoa do nosso diretor-presidente, o Valdivino Guimarães, que tem dado aí essa cobertura para cobrir aí essa tradição maravilhosa, que é a cultura do carro de boi. Então, para nós é um privilégio muito grande.